Amigos e amigas de Cruzilha, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, o 77, passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para a vereadora Larissa Andrade 77123. A Larissa, como jovem atuante, será uma forte defensora da causa animal na Câmara Municipal. Eu já tenho uma história de trabalho com vocês desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal, já no quarto mandato, faço o meu compromisso de trabalho e peço o voto. Vereadora Larissa Andrade 77123 e vamos juntos.